Novas ameaças da Turquia para impedir a adesão de Suécia e Finlândia à OTAN O presidente turco Recep Tayyip Erdogan indicou nesta quinta-feira suas condições para permitir que as duas nações nórdicas se juntem à aliança militar depois que os três países assinaram um memorando de entendimento Em primeiro lugar, Finlândia e Suécia devem honrar seus compromissos, conforme escrito no documento Se cumprirem, apresentaremos o memorando ao parlamento, se não, está fora de questão para nós A Turquia acusa os governos de Estocolmo e Helsinki de proteger os combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e das unidades de proteção do povo, organizações que Ankara classifica como terroristas Erdogan disse que a Suécia fez uma promessa sobre a extradição de 73 terroristas Enfatizamos fortemente a mensagem de que esperamos solidariedade genuína de nossos aliados não apenas em palavras, mas também em ação O governo sueco lembrou que decisões sobre a extradição estavam sujeitas a uma justiça independente se o pedido for compatível com a lei sueca e com a Convenção Europeia sobre o tema Os indivíduos que a Turquia deseja extradição são membros das unidades de proteção do povo que operam nas fronteiras da Turquia com o Iraque e a Síria e integrantes do movimento fundado pelo pregador Fethullah Gülen a quem Erdogan acusa de ter instigado a tentativa de golpe de Estado de julho de 2016 E, como é que o povo de tudo, a gente não tem que ser tratado de medo de melhorar de lado do povo e a gente não tem que ser tratado de interceptor e uma Никas paz e uma coisa de vontade A primeira coisa que a gente tem que ser tratado de Angela o homem que iria a ser tratado de a energia para que o povo de todos têm uma situação e a considerada é a necessidade Ainda o homem que se tem o povo de todos têm o povo de todo mundo pode ser tratado de antes